Uma parada, ela falou comigo que tava gostando de você, que você era da hora, tá ligado? Mano, tipo... Fala. Quebra, quebra, quebra de ladinho. E quebra, 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 quebra. Opa, a do coração. E desce, e desce, e não para, e não para, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e desce. Ele é muito zero foco, cara. Tá cantando aqui do nada, cara. Tu tá quicando pra caramba, hein? Eu não tô, não, 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 não. Tá de longe, tá quicando sim, tá quicando. Não, quiquei, tá quicando não. Isso, mas dessa não.